Música A fim, sim sim, 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 os sonhos amam e a vela podem nos vagens sonhar. Um arco-íris espera, o céu em ti clarear, o vento acanhar no céu. Eu quero, eu quero voar, o sol do Anacal, o sol do Anacal, o sol do Anacal, o sol do Anacal, o sol do Anacal. Mas pela mesma relação, eu quero, eu quero voar, eu quero voar. Vejam, estamos chegando Vejam, estamos morrendo A cintura, a cintura, a cintura, a cintura, a cintura, a cintura No ar, no ar, no ar Se sensação sair no chão da cor Olhando a nuvem passar Calhar o seu portal No ar, no ar No ar Agora não!